O importante é que a gente quer mostrar a abrangência para que a transformação digital aconteça na amplitude que essa feira está discutindo. Então, primeiro, já aprovado o PLC 79, sendo lei agora, o próximo fato é a gente apresentar rapidamente a lei do Fust. Por quê? Se eu mudei o modelo, vou permitir que mude o modelo, eu tenho que mudar o conceito de universalização, senão vai ficar amarrado. Senão a lei do Fust fica inviável, nós precisamos implementar. Então, nós estamos com o projeto da lei do Fust praticamente pronto, construído com o BNDES, com a Anatel e com o nosso ministro, com a economia e com a Casa Civil. A ideia é que rapidamente a gente possa encaminhar para que a gente tenha. É muito importante que a gente faça a lei do Fust nova, uma nova alteração. É importante que a gente viabilize, além da lei do Fust, a parte de antenas. Não estou falando, ah, mas você vai fazer uma ação sobre o que é o direito do município. De jeito nenhum, o que é o direito do município está previsto na Constituição. É que as antenas anteriores, as EBS, que a gente chamava, têm um impacto grande na parte de urbanismo, cuja responsabilidade é a do município. A antena de 5G, ela tem muito e pouco impacto em urbanismo. Elas são pequenas antenas instaladas, vocês conhecem melhor que eu. Então, é importante que a gente qualifique, defina claramente o que é uma herba, o que é uma mini-herba, o que é uma herba imóvel. Todas essas coisas estejam em lei para permitir que essa flexibilização também reflitam nos municípios. Não, isso é lei. É uma lei que nós estamos preparando e ela está para ser. Eu acredito que, cronologicamente, será o Fust imediatamente. Logo na sequência, a gente insuma. Estamos em novembro já, em novembro, e aí nós imaginamos, é sim, porque já possa, no período das férias do Congresso, já ter o relator, já estar debatendo, continuar e avançar nas audiências públicas. Logo em seguida, a lei será a lei da antena e nós temos que, aí sim, como também mexe em incentivo, não pode ser decreto, também terá que ser por lei para os data centers. O que está acontecendo é que, se a gente quer instalar o 5G, aí sim, a gente quer uma latência baixa, a gente quer que ela tenha essa amplitude, essa aplicação no campo, na cidade. Nós precisamos de grandes data centers estabelecidos no Brasil, que não precisa estar buscando nos países vizinhos. Não é possível que a gente continue estimulando que os data centers se estabeleçam no Chile, na Argentina, no Uruguai. É importante que a gente permita que eles se estabeleçam aqui no Brasil. E a gente tem que achar uma saída para isso também. Isso dá um grande avanço no marco regulatório que nós temos hoje, permite avançar além do decreto de IoT e também o nosso marco regulatório de inovação, que são as startups, que é o marco regulatório da startup.